Bom dia, manhã de 7 de abril, com Charles Spurgeon. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Salmo de número 4, verso 2. Um didático escritor fez uma lista fúnebre das honras que o cego povo de Israel atribuiu ao seu rei muito esperado. Primeiro, eles lhe deram um cortejo de honra, do qual legionários romanos, sacerdotes judeus, homens e mulheres participaram. Ele mesmo, carregando sua cruz, esse é o triunfo com o qual o mundo premia. Aquele que vem para vencer os piores inimigos do homem. Gritos, diz Cânio, são as únicas aclamações que lhe recebe e provocações cruéis, o único hino de louvor que lhe entoa. Segundo, eles o presentearam com o vinho da honra. Em vez de uma taça de ouro, de bom vinho ofereceram-lhe um estoteanante projeto de morte criminosa, o qual lhe recusou, porque iria preservar o incúlume gosto da morte. E mais tarde, quando ele gritou, tenho sede, deram-lhe vinagre misturado com fel, passando em sua boca com uma esponja. Terceiro, ele recebeu uma guarda de honra que demonstrou sua estima apostando sobre suas vestes, que haviam tomado como espólio. Assim, eram os guardas-costas do adorado do céu, um grupo de jogadores brutais. Quarto, um trono de honra foi feito para ele, sobre a árvore, ensanguentada. Homens rebelados não teriam lugar mais fácil para ceder ao seu Senhor. A cruz era, de fato, a completa expressão do sentimento do mundo a seu respeito. Ei, pareciam dizer, filho de Deus. Essa é a forma pela qual o próprio Deus deveria ser tratado, se pudéssemos alcançá-lo. Quinto, o título de honra foi nominalmente rei dos judeus, mas a nação cega distintamente o repudiou. E, na verdade, o chamou de rei dos ladrões, preferindo Barrabás e colocando Jesus no lugar da mais alta vergonha entre dois ladrões. Sua glória foi em tudo transformada em vergonha pelos filhos dos homens, mas ainda deve alegrar os olhos dos santos e dos anjos da eternidade. Que Deus te abençoe. Logo mais à noite, nós voltamos para mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu Devocional Diário. Parabéns,